Essa aqui é a revelação do desafio do palito halterofilista. Se você não viu o desafio antes de ver a revelação, você perde a cara que as pessoas fazem na hora que elas não conseguem resolver o desafio. Então vai lá ver se elas conseguiram, se elas não conseguiram, se elas apelaram, se elas roubaram como a Mari costuma fazer, antes de ver a revelação. Bom, vamos lá. Vou te ensinar como levantar seis palitos segurando em só um. Eu vou começar organizando três palitos aqui paralelos um ao outro e a distância entre os dois da ponta tem que ser de mais ou menos um palito. Então, tá aqui, três paralelos e a distância entre eles é mais ou menos de um palito aqui. O próximo palito eu vou colocar em cima desse aqui na ponta e embaixo dos outros dois. Então em cima do meio e embaixo dos dois da ponta. Vai ficar uma construção meio estranha, mas é assim mesmo. O próximo, que vai aqui no meio, ele vai ao contrário desse aqui. Então ele vai embaixo do meio e em cima dos dois da ponta. E aqui você já vai estar sacando mais ou menos o que vai acontecer. O próximo palito vai por cima desse e por baixo desses dois. E agora que a gente vai forçar um pouco essa estrutura. Eu vou começar forçando aqui por trás, vou apertando. Para ser possível colocar esse palito aqui. Você vai perceber que não é tão fácil. E você corre o risco de quebrar os outros palitos. Então você tem que fazer isso bem devagar. E aí você ajeita aqui, ajeita aqui. Ele vai entrando, vai entrando. E aí quando estiver tudo bem arranjadinho assim, você dá uma ajustada e... Eu tava indo... Opa! Aí ele explode no final. Mas desafios revelados, como esse aqui, você aprende a fazer no Manual do Mundo. Pra quem quiser fazer desafios em casa e não tiver absolutamente nenhum material, nem palito de fósforo. Tá feia a coisa, hein? Você pode fazer só com papel e caneta. Desse lado aqui tem o desafio dos números inimigos. E do outro lado o desafio do cubo que dá nó no cérebro.